É, já recebemos um superchat aqui, tem uma perguntinha, posso mandar? Quanto, 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 quanto? 5 reais do Pedro Augusto. Pedro Augusto, muito obrigado, quero avisar pra vocês que esses 5 reais vai ser usado pra quê? 1. Pagar o japonês da Thalita, que é caro, tá? Que ela vai a gente comer. E 2. Pagar a ração no meu cachorro, que tá muito caro. Essa semana eu gastei quase 300 reais no Pets chorando, tá? Cachorro gigante, come que nem um touro, então o seu superchat vai ajudar a gente. Vamos aí, Thalita, quem mandou a pergunta e o que a pessoa falou? O Pedro Augusto falou assim, Ed, tô estudando pra um concurso difícil e minha mina passou pra medicina. Vamos conversar essa sexta de como vai ficar nossa relação. Alguma dica? Mas o curso dela... Não, deve ser aquela situação de que, tipo, ela vai pra longe, ele vai pra longe, ou então os dois tão indo pra um curso que exige muito tempo deles, então talvez eles tenham que separar por conta disso, sabe? Curiosamente, a gente gravou um Drops MHM. Eu gravei sozinho um Drops MHM, que vai sair em breve sobre isso, mas eu acho que isso me lembra um filme. Não sei se você já viu esse filme que chama Apenas o Fim, que é do Matheus Cardoso, diretido pelo Matheus Cardoso com o Gregório Duvivier. Ai, sim! Que é sobre... A história desse filme, só pra vocês verem, tá? A história do filme é assim, é um casal, que a namorada chega pro cara e fala assim, ó, a gente vai terminar, eu vou viajar, eu vou embora e vou deixar você. E aí você tem uma decisão. Hoje é um dia que a gente vai ficar junto. A gente pode ficar o dia inteiro transando ou a gente pode ficar o dia inteiro conversando. E aí ele decide que eles conversem. E é tipo, é quase uma coisa que nem aquele filme do Ethan Hawke, que ele encontra a menina no trem, que é incrível. E o Antes da Meia-Noite? É, antes do... Do Pôr do Sol. Antes do... Não, é que tem vários. Esse é o Antes do Amanhecer. Isso, que é o primeiro. Esse é o Primeiro Antes do Amanhecer. E aí é eles conversando. E é muito sobre isso, assim, as adolescências, às vezes, principalmente no momento que você vai fazer um curso num lugar, seu namorado vai fazer um curso em outro. Por exemplo, minha irmã tá estudando de um dia aí. Meu irmão passou numa faculdade que fica em São Bernardo. Então, tipo, essa fase da adolescência as pessoas se separam, é normal. Estados Unidos, então, tem coisa que a galera se separa, vai pra cantos do mundo diferente. E certos relacionamentos em adolescência tem fim. E aí, o fim me lembra muito aquela frase do Dumbledore. Quando não tem um fim na adolescência é um... É raro, né? É um raro. É muito raro. É bem raro, sim. E tem uma frase do Dumbledore, que eu gosto muito, que... Não sei se o Dumbledore era do Gandalf, agora eu tenho a menor ideia. É daquele velho lá. É do velho de chapéu e barba. Faz magia. Foda-se. Tudo igual essa porra. A J.K. Rowling copiou o Dumbledore, então pode ser o mesmo. Fala. É... Que às vezes a gente... Tudo que cabe a gente fazer com o tempo é aproveitar o tempo que nos faz dado. Porque a gente nunca sabe quando as coisas vão terminar. E acho que esse daí é uma coisa do tipo assim... Cara, dá pra ter um namoro à distância? Uhum. Né? Né? Dá. Mas na adolescência é muito difícil. Jovem. Na faculdade. A Mirna vai entrar na faculdade de medicina. É muito difícil. Mano, muito difícil. E são seis anos longe e é putaria bebedeira. Dá pra manter o relacionamento? Dá. Uhum. É difícil? Nossa, quando você tava falando de conversar, né? Do filme do Gregório e tal. Eu pensei muito que é muito isso também que falta em muito relacionamento. Que é justamente esse momento de você ter um diálogo e ser muito honesto sobre o que você tá enxergando naquele relacionamento, sabe? Porque, às vezes, não é ele que ele deixou de amar ela, ela deixou de amar ele, mas é só aceitar que a circunstância vai ser complicada, que as coisas vão ser diferentes e os dois serem honestos numa conversa, antes deles se separarem ali pra cada um ir pro seu canto ou dedicar mais tempo, ou dedicar mais tempo ao estudo, é muito importante, porque não é porque alguma coisa pode acabar que ela não foi importante, ou que ela não foi verdadeira. É, é isso. Ou que ela não foi boa. Gente, pelo amor de Deus, eu tive quatro anos de relacionamento no ensino médio, saindo pra faculdade e, mano... Desculpa, tô gritando. E é que eu tô sem fone aqui. Tive um pouco do áudio da Thalika. I'm sorry, I'm sorry. E aí, tipo... Eu esqueci o que eu ia falar agora, você me desconcentrou. Você teve quatro anos de relacionamento. Ah, então, que eu fiquei, tipo, quando a gente começou a ir pra faculdade, eu já vi que não tava mais dando certo, mas a gente ficou naquela, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. E eu acho que, tipo, é igual, sei lá, série, um filme, uma saga de filmes que você gosta muito. Uma hora tem que acabar e é melhor que acabe bem do que você ficar prolongando e ficar uma merda. Game of Thrones. Exato, vai esticar o negócio. Então. Dexter. Dexter, eu ia falar Dexter agora. Exato, então. Posso colocar o dia inteiro aqui, gente. Que o ano vai acabar mais. Chaves. Sim. Mas eu acho que adolescente tem muito isso também, de achar que o mundo vai acabar, né? E que, tipo, a experiência que ele tá vivendo ali é... Nunca vai ter ninguém pra mim. Nunca mais vai ser. Nossa, esse é o amor da minha vida. Sim. Meu Deus, como é que eu vou viver sem você? Eu nunca vou me sentir desse jeito. E, assim, spoiler, talvez você não sinta a intensidade que você sentiu quando você era adolescente, porque sentimentos novos, normalmente, eles são muito mais intensos, porque é a primeira vez que você tá experimentando eles. Mas, isso no mundo fato de que você vai viver outras coisas muito fantásticas e que sua vida não vai acabar. Pô, vou falar uma burra pra você. Sentimentos novos são bons, porque é legal que é a primeira vez, mas sentimento maduro é tão mais maneiro. Ô, se é. Nossa, realmente. Você tem alguma coisa que você fala, tipo, olha, esse é um relacionamento que não é baseado em ciúmes, não é baseado em triguinha, em joguinho. Olha, a gente só se gosta e a gente fica junto. Olha, a gente sabe conversar. A gente pode conversar sempre. Cara, a gente romantiza muito sofrer, sabe? Sim. Tipo, eu já falei pra... Uma coisa que melhorou muito o meu relacionamento com a Débora foi a partir do momento que eu falei assim, eu falei, Débora, eu não vou brigar com você. Então, a gente vai ter conversa, nossas brigas duram, sei lá, 20 minutos. Porque é o tempo que eu vou pegar e falar assim, beleza, eu tô errado, eu tô errado, você tá errado, você tá errado. E a gente descobriu que as nossas brigas são muito pragmáticas. Pra resolver o ponto é isso. Pra resolver o ponto é isso. Ah, mas é aquela vez, como assim, a gente não tá falando daquela vez, a gente tá falando dessa vez aqui, então a gente resolve isso. Depois, se você quiser falar daquilo, a gente resolve. E a gente chegou num meio termo muito bom, que as nossas brigas duram muito pouco. Isso é tão melhor, porque quando eu tinha, eu lembro, é o primeiro namoro, sério, que era a briga que durava 8 horas, que a gente começava a brigar saindo de casa, brigava durante a festa, voltava brigando, acordava brigando, dormia brigando, não sei o que, brigando. Se a gente terminava na segunda-feira, por que a gente tava brigando mesmo? É, o ego diminui também, eu acho, um pouco. Você começa a perceber que o relacionamento são os dois querendo chegar no mesmo ponto. E se você começar a brigar e quebrar pau, você não vai chegar no mesmo ponto. Eu tô falando isso no auge da minha maturidade, mas eu já briguei muito, já quebrei muito pau. Então, assim, no mesmo relacionamento, inclusive, agora, né, com a maturidade a gente aprendeu, mas no começo, nossa senhora. É, mas eu acho que esse é um caso de vocês conversarem, não tem que vão se separar. Vai que rolar uma vontade de tentar fazer um web namoro, namorar a distância? Pode funcionar, pode funcionar. Pode funcionar, mas eu acho que isso, às vezes, é você querer passar uma cola no bagulho que já quebrou pra caralho, sabe? É tipo quando reforma um carro com durepox, fazer a frente inteira do carro de durepox, o Cauli tá ligado, você vai fazer a frente inteira de durepox? Você fala, irmão, isso não foi feito pra durar, tá ligado? Isso que você pode andar daqui até Osasco, mas em algum momento isso vai cair, isso vai quebrar. Pessoas de faculdade, esse carro vai quebrar rapidinho. É, primeiro intermédio que ela for. Nossa senhora. Mas, enfim, eu acho que dá pra manter o relacionamento a distância? Até dá. Sim, não, dá, dá, dá. Eu acho que é mais difícil quando você é mais jovem, mas dá. Mas, sei lá, acho que é uma coisa muito de vocês dois, às vezes, aceitar o fim, falar, puta, foi maneiro, foi legal. Sim. A gente pode se separar, a gente pode nos ficar, a gente pode se ver daqui alguns anos, ver se bateu ou não, ou pode ser o amor de sua vida, vocês vão continuar juntos, você vai pra lá, você vai pra cá. Sei lá, de cada relacionamento é uma resposta e a vida é assim. E é sobre isso. E tá tudo, tá tudo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast do Manual do Homem Moderno, que volta no dia 11 de janeiro. Então se você quiser assistir aos próximos episódios que vão ser gravados, acompanha a gente lá em Manual do Homem Moderno, terças-feiras, às 18 horas.